Um pouco do processo que o icônico Ben Birch usou pra criar o som do R2-D2 da franquia Star Wars. O principal item que eu usei aqui foi o sintetizador e usei uma onda de noise. Eu importei o noise de um clap, exatamente, eu importei o wave de um clap e mexi tanto no filtro de cutoff pra deixar ele bem fechadinho ali, bem pontiagudo, ou seja, mexi no release também e também mexi no envelope. Depois foi só adicionar um efeito de ring modulation com a automação do meu controlador pra ficar bem variado. Me siga pra mais vídeos.